Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve em Muriaé, na Zona da Mata. Ele participou da inauguração oficial do Bloco 4 do Hospital do Câncer da Cidade, Fundação Cristiano Varela. Mandetta estava acompanhado do senador Carlos Viana, do PHS, e do secretário estadual de Junto de Saúde de Minas Gerais, José Fará Júnior, que representou o governador Romeu Zema. Também estiveram presentes prefeitos, vereadores e agentes públicos de várias cidades da região, além de profissionais da saúde e representantes de instituições do setor. O ministro também fez uma visita técnica aos outros blocos da fundação e ao memorial da instituição. O Bloco 4 do Hospital possui ambulatório de triagem, fisioterapia, 41 consultórios e salas de procedimentos, além de seis leitos para observação. Isso tem que ser feito em todos os hospitais do estado de Minas Gerais, né? Mas já é uma grande obra, uma grande coisa aí para a cidade, aí para a Zona da Mata. Tomara que tudo dê certo para vocês aí, viu?